Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Matemadicas, nós estamos na terceira questão, todas as outras estão aqui na playlist que tá ficando completinha. Pra você acompanhar as postagens, caso você esteja acompanhando aí e ainda não tá completa a playlist, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações e se vale a pena, dá aquele joinha, porque o YouTube vai entender que você quer receber os meus vídeos ativando as notificações e dando um joinha, vale muito a pena, assim você não perde nenhum conteúdo quando você tá estudando com regularidade. Fechou? O enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site Matemadicas que tem bastante conteúdo. Além de tudo, também vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver pegando um lápis, uma borracha, uma caneta ou um rascunho pra você rabiscar, tentar antes de ver minha resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Bem legal, né? Vamos dar uma olhada no enunciado, tirar do português, passar para o matematiquês e resolver essa questão. Em um auditório, 90 cadeiras são de cor azul e as demais de cor cinza. Desse auditório foram retiradas, para reparos, 20 cadeiras azuis e 30 cadeiras cinzas, que juntas representam 20% do número total de cadeiras do auditório. Antes das cadeiras serem retiradas, o número total de cadeiras de cor cinza em relação ao número total de cadeiras do auditório correspondia a qual porcentagem? Se você não viu a anterior, foi exatamente isso, uma relação entre um número e outro. Nesse caso, ele quer porcentagem, mas é a mesma coisa, é a razão, tá? Vamos ler o enunciado, tirar do português, passar para o matematiquês para a gente resolver. Então, nós temos um total de cadeiras, essas cadeiras aí estão divididas entre azul e cinza. Azul, que são 90 cadeiras, ele deu pra gente, e cinza, que ele não deu valor. A gente tem que descobrir. E ele também falou, que é um outro cenário, desse auditorium foram retiradas, para reparos, 20 cadeiras azuis e 10 cadeiras cinzas. Então, temos 20 azuis e 10 cinza. São 30 cadeiras. E ele disse que esse quantitativo corresponde a 20% do total. Então, 30 cadeiras corresponde a 20% desse total de cadeiras. Bom, se 30 cadeiras corresponde a 20% do total, isso aí já é uma igualdade, já é uma equação. Então, a gente pode escrever aqui em cima, já, para resolver. 30 cadeiras retiradas correspondem a 20% do total. Beleza! Vamos continuar lendo aqui. Antes das cadeiras serem retiradas, o número total de cadeiras de cor cinza é em relação ao número total de cadeiras do auditório. A pergunta do problema é, é uma relação, é uma fração que, na verdade, é uma porcentagem. Porque se a gente pegar as cadeiras de cor cinza e dividir pelo total, vai sair uma porcentagem. É isso que ele quer. Quantidade de cadeiras na cor cinza dividida pelo total de cadeiras, que a gente vai descobrir, e já vai dar uma porcentagem. Beleza! Vamos resolver aqui, olhando essa equação. Toda porcentagem é uma fração, mas, antes disso, eu vou passar, vou inverter aqui, porque a gente gosta da variável do lado esquerdo. Então, vai ficar 20% de t igual a 30. 20% é 20 sobre 100 vezes t igual a 30. A gente pode simplificar esse zero com esse zero. Então, sobrou 2t sobre 10 igual a 30. Multiplicando cruzado, vai ficar 2t igual a 30 vezes 10. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo o resultado, o produto dessa multiplicação. 30 vezes 10 vai dar 300, dividido por 2. Então, t é igual a 150. Esse t, a gente tinha representado ele como o total das cadeiras desse auditório. Então, está aqui. O total são 150 cadeiras. Como 90 são azuis, o restante é cinza. Então, se a gente fizer 150 menos 90, a gente vai chegar no total de cadeiras cinzas, que são 60 cadeiras. Mas, no final, qual a pergunta do problema? É a porcentagem, que é a cinza em relação ao total. A porcentagem, sem fazer regra de 3, toda a porcentagem é uma fração de cinza em relação ao total. Quantas cadeiras cinzas tem no auditório? São 60. Quantas cadeiras tem no total? 150. Aqui você pode fazer de várias maneiras, mas eu vou ensinar um acetinho para você que ajuda bastante. Vamos simplificar aqui esse zero com esse zero e sobrou 6 dividido por 15. Geralmente, a gente faz a divisão para depois multiplicar por 100 e encontrar a porcentagem. Mas, a gente também pode simplificar e tudo mais. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar um passo. Ao invés de simplificar esse zero e esse outro zero, a gente vai simplificar por 3. Então, a gente vem aqui, divide por 3 e divide por 3. Você vai entender por quê. É um outro jeito, mas vai chegar no mesmo resultado. 60 dividido por 3 vai dar 20. 150 dividido por 3 vai dar 50. Então, cinza, passo a passo, em relação ao total, agora é 20 e 50 aqui. Como a gente quer no denominador o 100, porque é uma porcentagem, está vendo nas alternativas aqui? Uma porcentagem. A gente vai transformar o denominador, o cara de baixo, em 100. Como que a gente faz? Para esse 50 virar 100, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai ter uma outra fração, só que a gente, nesse passo aqui, vai multiplicar por 2. Vezes 2 e aqui, vezes 2. A gente pode fazer dessa maneira. Aqui em cima a gente simplifica, aqui embaixo a gente multiplica. 2 vezes 20, 40. 2 vezes 50 vai dar 100. E o que significa para a gente 40 sobre 100? É 40%. E está resolvida a questão. 40% já é o resultado que a gente queria, que é a porcentagem de cadeiras cinzas em relação ao total. E 40% está na alternativa A. Então, letra A é o gabarito da questão. Agora, se você ficou perdido aqui, é simples. É só você fazer 60 dividido por 150. Corta esse zero com esse zero. 6 não dá para dividir por 15. Vem aqui, coloca um zero vírgula. Aqui vem zero, fica 4. E aí dá 0,4. Você vai pegar esse 0,4, multiplicar por 100 e vai encontrar o valor de 40%. Tanto um jeito quanto o outro, você vai chegar no resultado final. Só que por esse macetinho aqui, é bem legal quando você presta atenção e sabe manipular o que você está fazendo. Se você se perde em algum lugar, dá uma olhada no meu curso que a letra I já apareceu para você. E se você se perdendo a questão em algum lugar, é só voltar o vídeo e anotar devagarzinho que eu tenho certeza que você vai conseguir. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. E bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!